Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio E hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como é que foi a montagem do meu PC Gamer Então deixa seu like, curta, compartilha e ajuda esse canal que está apenas começando Então fique ligado e não se vá E aprenda a montar o seu PC de uma forma fácil e prática E agora a gente vai ver quais peças são necessárias pra gente montar o nosso PC Gamer Vamos precisar aí da nossa placa de vídeo Caso seu processador não tenha vídeo integrado, ela é obrigatória Muito utilizada para rodar games e softwares que demandam muito processamento visual E para alimentar com energia as peças do nosso PC Nós vamos precisar de uma fonte de alimentação Lembrando que precisa ser uma fonte real pra cumprir com o que promete E o nosso processador vai esquentar Então quando estiver rodando os games e programas mais exigentes Você vai precisar do cooler para o processador No meu caso eu vou utilizar o water cooler Que é o mais indicado aí para o esfriamento do processador E um componente muito importante e responsável por abrigar e conectar muitas das peças do nosso computador É a famosa placa mãe Que precisa ser compatível com a mesma geração do seu processador E falando nele nós vamos precisar também do nosso processador Que é a parte mais importante do computador O cérebro da máquina né E faz com que ele consiga executar funções como operações matemáticas Elaboração de textos Armazenamento de dados E tem a nossa memória RAM Eu vou utilizar uma de 16 GB Lembrando que o mínimo recomendado atualmente para os games É de 8 GB E se for usar mais de um pente É recomendável que você coloque eles com a mesma potência MHZ A minha placa mãe aceita memória DDR4 Verifica qual que é a memória que a sua placa mãe aceita E vamos precisar do nosso HD Você pode utilizar o HD normal Que são os mais antigos O SSD que é o mais rápido Ou também utilizar o SSD NVMe Caso a sua placa suporte Ele traz uma velocidade bem maior Na hora de carregar os seus games mais pesados E você pode utilizar também Um dissipador de calor aí Para os seus SSD NVMe Que mantém aí o seu SSD muito mais frio Na hora de carregar os seus games E o gabinete Você pode comprar conforme o seu gosto No caso do meu Eu gosto mais do espelhado Que tem os vidros Que aparecem mais as peças E a primeira peça que nós vamos instalar É a fonte de alimentação O ar quente sai por aqui E entra o ar frio por este lado Então bem atento aí na sua posição Que é onde vai manter aí a fonte Numa temperatura fria Fique bem atento na hora de parafusar Para prender bem os parafusos Porque na hora de ela ligar a ventoinha Acaba fazendo ruído Se você não fixar bem a fonte No seu gabinete E eu já fiz a instalação do water cooler Na parte de trás do meu gabinete Sempre claro puxando o ar quente De dentro para fora Lembrando que tudo tem que estar muito bem parafusado E eu fiz a instalação dos coolers Que vem junto com ele Na posição que puxa o ar quente para fora E se você tiver dúvidas sobre a posição do vento É só você olhar as setas que vem nele Esta seta mostra que o ar sai para este lado E esta outra mostra para onde gira o ventilador E mantendo assim o fluxo de ar quente sempre para fora Aqui é a posição que você vai colocar os parafusos Já parafusei os HDs O cabo dos HDs Você conecta eles na placa mãe Onde está escrito SATA 1, 2, 3 Dependendo de quantas entradas tem E o que eu gosto no gabinete da Redragon Wide Load É que eles mantêm escondidos os fios e cabos para trás do gabinete HDs e fonte instalado Vamos partir para a próxima etapa Vamos fazer a colocação do nosso processador Muito cuidado com os pinos da placa mãe Para não entortar E se você observar no seu processador Ele tem esta entrada Que é onde você encaixa corretamente Sem erros na sua placa Se você olhar na sua motherboard Tem o mesmo encaixe Assim você sabe a posição correta São diversos os componentes que são essenciais Para garantir o bom funcionamento da nossa máquina Um deles é a pasta térmica Responsável por manter a temperatura do processador em níveis mais adequados Nós temos os modelos de pasta branca Que é a mais em conta na hora de comprar E temos a pasta cinza prata Que tem mais potência na hora de manter a temperatura do processador equilibrada E a quantidade de pasta térmica é um assunto mais polêmico Cada um coloca como acha melhor Mas o importante é não exagerar muito E agora a gente vai encaixar o nosso water cooler no processador Ele vem com esses parafusos Super fáceis de colocar Não tem segredo O importante claro é enroscar bem Para que o water cooler fique bem grudadinho Ali no processador Porque eles precisam ter ali o contato um com o outro Para que o water cooler consiga aí fazer o seu trabalho A memória RAM No caso da minha é a DDR4 Tem o mesmo encaixe da placa mãe Então não tem como colocar errado Aperte com os dois dedos de cada lado E você vai escutar o barulho de clique Significa sim que a sua memória está bem encaixada E vamos conectar os fios das entradas USB Este azul ele vem do gabinete Que conecta na placa mãe Só cuidado com os pinos para não entortar E vamos conectar esse cabo de 24 pinos Que é o que alimenta a nossa placa mãe Ele vem direto da fonte É esse cabo colorido Não esqueça de conectar os cabos fãs do cooler Esse cabo que vem da sua fonte Escrito CPU Você vai conectar na sua placa mãe Ali é onde está escrito CPU Mais um fã para conectar Agora recapitulando para você não esquecer Temos este fã conectado Que é o cabo do cooler Temos outro aqui Outro aqui Conectamos a memória RAM Conectamos o cabo de placa colorido Que vem da sua fonte O encaixe dele é único Aqui mais um fã Conectei os dois HD SATA E encaixei o USB 3.0 E vamos conectar o cabo HD áudio Do gabinete na placa mãe E tem mais este outro cabo USB E os dois é só encaixar Aonde na placa mãe estiver escrito igual Vamos encaixar estes cabos do gabinete Nós temos o HD mais e menos Que você encaixa o HD LED mais e menos É fácil É só você prestar bem atenção Como está escrito Para que você não erre na hora de instalar Sempre a posição mais e menos Tem que ser iguais, ok? Nós temos o cabo pequeno Power LED mais Que você pode encaixar Onde está escrito PLED no lado mais Que é o positivo E mais uma vez Fique bem atento Com o lado positivo E lado negativo E claro E claro Nós temos também O Power LED negativo Que a gente vai instalar No lado negativo No menos O Power SW Você vai encaixar ali Onde está escrito PW E o Reset no RES E vamos encaixar o NVMe Se alguém tiver alguma dúvida De como encaixa corretamente Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Que explica um pouco melhor É importante que você coloque bem O parafuso bem encaixado Para que não corra o risco De quando você ligar a CPU Ele soltar E o Speaker Que é este alto-falantezinho Bip Que é aquele que faz Aquele barulho Quando o PC liga Você conecta na placa mãe Na minha É onde está escrito F Panel Sinalizado em laranja E vamos encaixar agora A nossa placa de vídeo Você vai fazer o encaixe No gabinete Na placa mãe Segure com os dois dedos E aperte É bom em parafusar bem ela Para ela não ficar batendo No seu gabinete Na hora que ligar Afinal de contas Ela tem cooler também O cabo dela Não esqueça de encaixar Que é o cabo que vem lá Da fonte Esse cabo aqui De oito pinos Que é o que vai aí Dar a alimentação Da sua placa de vídeo Ajeite bem os cabos Deixe eles bem organizados Assim você vai ter Uma setup de primeira Uma setup gamer Top Principalmente se você tiver Um gabinete de vidro Mostrando assim As peças dele E aqui eu coloquei Dois coolers Puxando o ar frio Para dentro Da CPU Embaixo eu coloquei Três coolers Puxando o ar frio Para dentro Do lado Três puxando o ar Para fora Que é o ar quente E em cima Mais três Puxando o ar quente Para fora Atrás do gabinete Dois juntos Do water cooler Puxando para fora O ar quente Também O de cima Também puxando Para fora O ar quente E foi assim Que eu molei O fluxo de ar Na minha CPU Lembrando Que você pode fazer De maneiras Diferentes Porém Sempre o ar Tem que entrar E sair da CPU Lembrando Que o ar quente Sempre sobe E se você precisa De ajuda Para fazer A instalação Do Windows Eu vou deixar Na descrição Do vídeo O link Então é isso Galera Este foi o tutorial De como montar O seu PC Se tem alguma dúvida Escreva aí Nos comentários Que eu vou tentar Te ajudar Da melhor maneira Possível E claro Se inscreva No meu canal Ativa o sininho Compartilha Um abraço E até mais